Música Salve Zuelixas, beleza? Aqui quem fala é o Zero, sejam muito bem vindos a mais um vídeo O vídeo de hoje aí é de Yu-Gi-Oh Pro, vamos a mais uma super decklist galera Deck bola da vez aí, é um deck que a gente vai meio que ressuscitar aí dos mortos Um deck muito top na época que foi lançado, na sua geração 5Ds E que hoje em dia está praticamente, se não for totalmente esquecido por todos os players Que é os X-Cybers galera É um arquitipo muito legal, muito massa de se jogar mesmo Eu tinha os planos de trazê-lo para o canal Serotage Decidi trazer agora aí, já que eu e retornou com uma nova carta aí nos últimos lançamentos de packs da Konami Então, sem mais delongas, vamos a inteira decklist e seguir de suas principais jogadas Temos aqui 3 X-Cybers Faltrows Temos 3 X-Cybers Bogartknight 1 Globinberg 1 X-Cyber Arbellum Temos 2 X-Cybers Full Realmknight 3 Dark Souls 2 Karkardis 2 Pachuls E 1 Haggura Tá tranquilo? De Magic temos 1 Higek 2 Reinforcements 1 Pot of Duplicity 1 Buck of Moon 3 Sab Reflex Cartas novas aí, vindas para reforçar o arquitipo Temos 3 Fireformations Tank Temos 3 Gothons Emergency Calls 2 Mihors 1 Torrential Tribute 1 Compulsor 2 Fiends Sem Shins E 1 Cyber Hose De extra temos 1 X-Cyber Gothons 1 X-Cyber Souza 1 Scrap Dragon 1 Moonlight Rose Dragon 1 Black Rose Dragon 1 Goyo Guardian 2 X-Cybers Hume Lei 1 Armades 1 Catastor De XYZ Temos 1 Heroic Champion Excalibur 1 Photon Strike Bounzer 1 Arknight 1 Mx-Cyber Invoker 1 Windup Z-Main Tá tranquilo, galera? Então vamos agora para as principais jogadas do deck Primeira partida, galera Contra um deck aí Assault Mod, né? Do Stardust Já saímos uma mão muito boa aqui Com o Bogart E com o Faltrow Galera O Archip Cyber X-Cyber Ele é um deck muito rápido De invocações rápidas Muito parecido com Os Six Samurais De invocação especial da mão É o que vamos ver agora Sobre seu principal combo Um dos seus principais combos Que é com o Bogart Quando ele é invocado Você pode dar especial summon De um level 4 O Largo Ex-Cyber da sua mão No caso aqui O nosso Peixu E Dando seguida aqui A jogada Podemos invocar especialmente O nosso Faltrow Que quando você controla Dois ou mais Ex-Cyber Monstros No campo Você pode dar especial summon Ele da mão Então ele é um monstro muito forte E de fácil invocação A partir da mão Tá tranquilo, galera? E é a partir daí Que nós combamos O Peixu é Cycle É Tanner, tá? Trazemos o Cycle Que é o Hewley Pelo efeito do Faltrow A gente pode dar Special summon Em um Ex-Cyber do Grave E A partir daí Podemos combar muito Além das traps Que dão muita segurança Ao deck Como no caso aqui Da Cyber Hall Que impede uma invocação E da Gothons Que quando você controla Um Ex-Cyber Você pode invocar especialmente Dois Ex-Cyber do Grave Para o campo E assim Aumentar as chances Aumentar mais ainda Os combos de invocações Tá tranquilo, galera? Então o primeiro jogo aqui Vitória bem assegurada Tá certo O cara saiu com a mão escrota Mas O deck Nosso deck também saiu Com um dos seus principais combos E geralmente Quando esse combo sai É muito difícil De ser barrado Tá tranquilo? Vamos para o próximo duelo Partida agora Contra Gusto Cycle Gusto, né? Deck Gusto aí Aqui já saímos Com o Bogart Mas infelizmente Nenhum Ex-Cyber Para invocar E saímos com dois Saber Reflects Que é uma carta Muito OP É uma carta Muito foda Tá tranquilo? Vocês vão ver ela Daqui a pouco Tá? Com o Pussure aí Que infelizmente O Inegar Com dois Royal Decrease Muito foda E posso ver Que tem muitas traps Mas só vem Que tem a Saber Reflect Aqui a Fireformation Tank Para mandarmos Ou o Bogart Ou o Hagmura Para a mão Muito bom Temos o Saber E já segura A gente Uma ótima defesa Aqui vocês vão ver O Cyber em Ação O Cyber Reflect em Ação Funciona assim Quando você controla Um Ex-Cyber De face para cima No campo E você sofre Algum dano Seja por batalha Seja por efeito de cartas Você pode Recuperar os pontos Que esse dano Lhe causou E infligir Esse mesmo dano No oponente No caso O dano que seria seu Torna-se do oponente Como no caso aqui Foi 1400 de dano Que a gente tomou A gente recuperou esses 1400 E infligiu ele no oponente E além disso A gente pode Mandar uma carta Ex-Cyber Ou Gothons Do nosso deck Para a nossa mão No nosso caso aí Vamos pegar a Trap As Traps De Ex-Cyber Ou mais um Cyber Reflect Então É muito Foda essa carta E é uma carta Além de proteger a gente De tomar dano E proteger de um OTK Por exemplo Ela ainda é Search Ela ainda dá uma busca De cartas Que possam ser úteis Para a nossa estratégia Para a nossa recuperação No duelo Vigente E é muito boa Para Para tudo Tanto para a defesa Como para dar uma procura No nosso deck Para dar uma acelerada No deck No caso aqui Pegamos a Cyber Hall Para negar uma invocação Que ele tenha Aqui puxamos o Falk Knight Bogart Efeito do Bogart Dá mais especial soma No Falk Knight Infelizmente aqui ele nega Mas Ainda possamos ele dar Já que o Falk Knight Ele nega um ataque Do oponente Somente um Tá tranquilo Então fiquem espertos Quanto a isso Aqui o Bogart Falk Knight Quando destrói um monstro Em defesa Ele dá especial soma Em um Cyber Do Grave Tranquilo Temos a Hall Aqui para Dar um impedido No oponente Reinforcement Mandamos o Pachul Pachul Traz o Highland Destrói três Castas do oponente Tranquilo Três Spell Traps Ele é muito bom Quanto a isso Quando ele vai sair Cruzung Esse efeito é muito foda Para dar uma limpa No campo E reforçar ainda mais O deck Que é um deck Concentrado em ataque Temos a Cyber Aqui para defender Está muito tranquilo Até agora No duelo 1.300 Vai virar 1.300 dele E de quebra Mandamos mais um Em Gothons Tá A gente dá especial soma Em Cyber Do Grave Aqui ele é aborto Porque ele perdeu Os dois montes Ficar sem nenhuma carta E encurralado Pela nossa Cyber Hole Que nega uma invocação Tá Nega uma suma Qualquer suma Special ou normal Está tranquilo Então aqui temos Uma boa defesa Com um ataque Bem concentrado Esse é o equilíbrio Que o deck Cyber Traz para o game Ele é diferente Do Six Samurai Apesar de serem parecidos Com a fácil invocação Da mão Mas o deck Cyber Ele é mais equilibrado E possui mais um equilíbrio Entre defesa e ataque Você não fica totalmente Exposto Tá tranquilo? Partido agora Contra um deck Dragon Tá Aqui vai ser bem rápido Já temos a Fire Formation Para mandar o Boggart Mas o Pachu Aqui já dá um 7 Ele é muito bom Porque ele não pode Ser destruído por batalha Então fique tranquilo Mas ele dá um prejuízo De 1000 Caso esteja na defesa Durante a Standby Phase Do oponente Só que aqui nós temos A Cyber Reflect Recuperamos bem Fingimos o meu dele E ainda damos um search No deck Tá tranquilo? Fire Formation Temos dois Boggarts Aqui traz o Hoei Destrói a dele E vamos partir Finalmente para o ataque Retornar o Iron Chain dele Para o Extra E atacar mais uma vez Temos a Saber Roll Para negar o Invocação Que nem precisamos utilizar ainda Faltrow Damos especial soma Em um do Graeme Mais um Boggart E a partir daí Liquidar a Fatura Tranquilamente Vitória super tranquila De um deck Muito bem equilibrado Aqui Vocês deram para ver Bem A capacidade que o deck tem Uma observação Contra o Pot of Duplest Que é muito boa Já que o deck Possui tipos diferentes De monstros Temos o Warrior Temos o Best Warrior E Best Então além do Card Cardi Que é Machine Então tem quatro tipos Diferentes no deck Então a Duplest Vai ser muito bem utilizada Caso precisamos Dar um recover De cartas Do Grave Dar uma reciclagem De cartas Tá tranquilo galera? Partido agora Contra Gimic Puppet Já saímos com Uma mão aqui Super legal Fireformist Para mandar o Bogart Muito bom aqui Para dar uma acelerada Não utilizamos o efeito Do Bogart ainda Ainda é muito cedo Tá? E temos a Gotthus Aqui para dar uma Mãozirada Aqui vamos ativar A Cyber Hold E destruir o monstro dele Aqui temos o Dark Soul É muito bom Para dar um Assust também No deck Já que quando ele é destruído No final da face Você pode mandar qualquer Ex-Saber Monstro do deck Para a mão Incluindo o Falchel Que é o que a gente Principalmente vai utilizar Que vai ser agora Mandamos o Falchel Temos o Bogart Então está muito tranquilo Bogart Traz o Full Realm Falchel Especial Summer Traz mais um Bogart 101 Pegamos o monstro dele É Gotthus Emergence Pegamos mais dois monstros Aqui Seis Full Realm Destruímos a dele E OTK Liso Aqui Tranquilo galera Vitória super tranquila Mostrando mais um Dos possíveis combos Que o deck tem Tanto convidando com Cycro Quanto com Exceed O deck busca muito bem o extra Já que tem várias maneiras De se trazer Especialmente Aí é só usar A imaginação E a criatividade Nos combos Tranquilo galera A partir de agora O último replay Contra o deck DD Um dos arquitipos Bastante fortes Que tem aí No game E atrás Saímos com o Soul Aqui O Dark Soul Aqui o Ida Especial Summon Arquitipo bastante Apelão Por sinal Boga Pachul Dois Faltros Temos o Hewland Destruímos as dele Infelizmente De usa a Compostor E a Skill Drain No nosso Faltro Impede o nosso OTK Aqui Mas não por muito tempo Aqui onde destruí O monstro dele Temos a Gotham E temos a Saber Para impedir Que sejamos destruídos Aí utilizamos a Gotham Antes que percamos O nosso X-Cyber Em campo Trazemos dois monstros E utilizamos a Saber Reflect Para infligir nele Já que o Ida Não pode ser infligido Por algum desses efeitos Crotos aqui E só recuperamos O nosso LP Dois Faltros Bogart Hueland Destruímos as duas dele Infelizmente O DD aqui no nosso Utilizamos Faltro Para trazer o Pachul O Gotham Aqui X-Cyber Gotham Muito foda Vocês vão aproveitar Mais uma vez O efeito dele Porque além de a gente Dar a limpa no campo Destruir todos os monstros Destruir todas as magics Com os X-Cybers Antes O Gotham Ele atinge o que os outros Não atingem Que é a mão do oponente Então Destruindo um X-Cyber Nosso Sacrificando um X-Cyber Monstro Que nós controlemos A gente pode descartar Uma carta na mão dele Como ele só tinha uma A gente descarta A única que ele tinha Ainda temos o efeito Dark Soul Quando ele foi para o Grave Mandamos o X-Cyber Adbellum Aqui não tinha mais Nada o que fazer Vitória Super tranquilo Contra os decks DD Então mostrando Que apesar dos metas Atuais Um bom meta Antigo Ainda é o bastante Para jogar E vencer E além disso Alcançar o máximo Que a gente busca Aqui no game Que é diversão Em primeiro lugar Sempre Tranquilo galera Então É isso que o deck X-Cyber traz Ele traz muita invocação Invocação frenética Aproveitando seus efeitos Seja para destruir No campo Destruir monstros Destruir spells Descartar da mão Além de ter que contar Com cartas de um designer Super fodas Para quem gosta Então É isso aí Que eu queria trazer Para vocês Ressuscitar esse arquetipo Que há muito esquecido Pela maioria dos players Atuais Está tranquilo galera Bom galera É isso Decliste Essas principais jogadas Foram essas Trazendo de volta O deck X-Cyber Ao metagame Espero que vocês Curtam Comecem a jogar E comecem a disseminar Que esses decks Não precisam Eles não podem acabar Porque são muito São muito épicos Quantas vezes X-Cyber me garantiu Vitórias e torneios No passado recente Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou Avalia positivamente Se gostou Avalia positivamente Avalia positiva Avalia positiva Avalia positiva Avalia positiva Se inscreva